Já comeu panqueca de quinoa com recheio de carne e molho de abóbora? E ainda por cima sem glúten? Então vem comigo que eu vou te mostrar como faz. Eu vou começar pela massa, que é super fácil de fazer e é sem glúten. A quinoa e o amido funcionam como substitutos da farinha de trigo. Vamos lá. Um pote de iogurte grego light Nestlé. Leite desnatado. Ovos. Quinoa em flocos. Amido de milho. Orégano. E sal. Agora bate tudo até ficar homogêneo. Para uma massa mais colorida e saborosa, é só colocar um pouco de salsinha, orégano ou manjericão. Agora a gente aquece uma frigideira média em fogo baixo e coloca um pouco de azeite para untar. Então a gente coloca um pouco da massa, cobrindo todo o fundo. Deixa bem fininha para ficar uma panqueca delicada, tá? Deixa fritar até a superfície secar. Quando tiver dourada e soltando da frigideira, é que já está bom. Dá uma olhadinha por baixo das bordas da panqueca. E olha na superfície também. Ela começa a secar. Daí a gente vira a panqueca e deixa o outro lado fritar por alguns instantes. E vai fazendo isso até acabar a massa. E a gente deixa reservado enquanto vai para o recheio. Primeiro, tempera a carne com sal e pimenta do reino. E então a gente aquece o azeite numa panela. E coloca a carne para dourar, aos poucos, em fogo alto, sem deixar juntar água. Depois que terminamos de dourar a carne, a gente vai tirando da panela e reservando. Se quiser, pode usar frango, linguiça calabresa, presunto e queijo, no lugar da carne. E também dá para usar palmitos e vegetais refogados para complementar. Agora, na mesma panela, a gente coloca a cebola picada. Eu já deixei tudo aqui picadinho. E refoga em fogo médio, até que ela esteja macia e levemente dourada. Daí a gente coloca a abobrinha ralada. A mostarda. E o amido. O amido ajuda a espessar o molho e a deixar cremoso assim. E refoga até que amoleça levemente e que engrosse um pouquinho. O ponto ideal é sem excesso de líquido. Então a gente devolve a carne. E já tira do fogo. Em seguida, coloca o iogurte grego light Nestlé e mistura bem. Está incrível, hein? E o cheiro nem se fala. Agora vem o molho. Vamos começar aquecendo o azeite. E refogando o alho e a cebola. Eu já deixei tudo aqui picadinho. Agora é só misturar os ingredientes. Agora vem os tomates sem sementes picados. A polpa de tomate. A abóbora picada. E uma xícara de chá de água quente. E deixa cozinhar em fogo médio com a panela destampada. Por mais ou menos 20 minutos. Ou até que tudo esteja macio. Vai amassando levemente com o garfo para incorporar bem a mistura. Daí adiciona sal. E as folhas de manjericão. E deixa ferver por mais uns 10 minutos. Para tomar gosto. Esse molho, além de ser super bonito, é mais saboroso e incrementado do que o molho de tomate comum. É uma ótima opção para servir com outras massas. Agora vamos montar as panquecas. A gente vai colocar uma porção de recheio bem no centro de cada disco de massa. Tem que ser no centro para que o recheio não escape pelas bordas. Então a gente enrola cada panqueca. E depois coloca elas lado a lado num recipiente refratário. E é só cobrir com o molho. Se quiser, coloca um pouquinho no forno para ficar bem quentinho. E pode até polvilhar um queijo parmesão ou queijo branco ralado para gratinar. E essa é a nossa panqueca de quinoa. Deliciosa e muito recheada. E bem diferente. E bem diferente. Legenda por Sônia Ruberti